Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e esse vlog aqui é pra comentar sobre a Nokia, que confirmou a chegada do seu novo Lumia 630 ao Brasil, deve chegar às lojas nas próximas semanas, e é um Windows Phone 8.1 que tem especificações interessantes como ser quad-core, ser dual-chip e, além do mais, ter TV digital, o primeiro Windows Phone com essa especificação. Além disso tudo, ele provavelmente vai ter um preço bem convidativo, alguma coisa intermediária, pelo menos intermediária no mercado de smartphones, que deve variar entre R$ 600 e R$ 800, é um chute que eu estou fazendo aqui. E a primeira coisa que eu pensei quando li sobre essas principais especificações do Lumia 630 foi, caramba, está aí finalmente o primeiro grande concorrente do Motorola Moto G no Brasil, vai ser um dispositivo interessante, tanto do ponto de vista técnico, quanto em relação ao preço, sem contar que o Lumia 620, que é o seu antecessor direto na linha de aparelhos da Nokia, era um dos meus Windows Phone preferidos em questão de custo-benefício, porque era um pacotinho completo, não era muito grande, a única coisa que não era tão legal assim era o fato de só ter 512 MB de RAM, apesar de vários outros Windows Phone serem assim também, e é exatamente aí nesse ponto dos 512 MB de RAM que já entram os meus primeiros poréns. Essa limitação, vamos dizer assim, foi uma coisa que já fez muitas pessoas olharem meio assim para o Lumia 630, porque com 512 MB de RAM ele provavelmente não vai rodar jogos top, hoje em dia existe uma grande discussão no Windows Phone Store sobre jogos que rodam ou não nos aparelhos com 512 MB, com 1 GB que você está garantindo, mas sinceramente, para mim, ter 512 MB de RAM nem foi a principal coisa que me incomodou nele. A coisa que realmente me fez dar um passo atrás na minha empolgação sobre o Lumia 630, diz respeito a uma característica bem estranha da Nokia, em termos de regular as especificações de cada um dos seus aparelhos. Mas está ficando muito difícil essa minha explicação, então eu vou falar de forma um pouco mais prática sobre onde é que eu quero chegar. Seguinte, quando uma empresa tem alguns aparelhos com os mesmos sistemas operacionais, a Nokia, a Motorola, sei lá, qualquer uma outra, a gente imagina que tem aqueles mais simples, com especificações de entrada e preço menor, e aqueles mais avançados, que tem especificações mais top e também o preço é superior. Geralmente é isso que a gente imagina e fica até mais fácil de a gente se posicionar na hora da compra. Eu quero aquele mais simples e mais barato ou aquele mais avançado e mais caro. É isso, né? Com a Nokia acontece uma coisa meio esquisita. O fato que eu noto é que alguns aparelhos mais avançados têm algumas especificações que são toscamente piores do que outros mais simples. E isso cria uma confusão de specs na minha cabeça que eu acho que não deveria acontecer. Os exemplos não faltam não. A gente tem de início o próprio Lumia 620, que é melhor do que o 520. É uma coisa um pouco próxima, mas no geral ele é melhor. Tem câmera frontal, por exemplo, tem flash atrás, o Lumia 520 não tem isso. Mas tem a telinha um pouco menor. Nesse caso, isso não é tão crítico porque me agradou. O tamanho do Lumia 620 foi justamente uma das coisas que me fez gostar dele. Mas vamos falar de outros aparelhos para vocês realmente entenderem. O Lumia 525, por exemplo, é o sucessor do 520. Tem aquelas coisas totalmente simples de um aparelho mais barato. Só que, do nada, ele tem 1 GB de RAM. Eu realmente não entendi por que o Lumia 525 tem 1 GB de RAM. Para que é que isso serve? Por ser um aparelho muito basicão para pessoas que provavelmente nem vão se importar com isso e nem vão utilizar. Aí o Lumia 625, até muito pouco tempo, era o único aparelho com a telona na linha Windows Phone 8.1. Com a telona, mas a resolução ficou baixa. Ficou a mesma resolução dos aparelhos de entrada. 800 por 480. Aí eu fiquei, caramba, um puta telão desse, mas vai mostrar pixels porque eles não aumentaram a resolução. Fizeram uma coisa aí no meio do caminho. E que tal o Lumia 920, que até pouco tempo era o bambambam da linha Windows Phone 8? Para mim, era um aparelho sensacional. Ainda é, apesar de ser meio gordinho e pesado. Ele tinha especificações top, mas ao mesmo tempo, a captação de áudio do microfone dele era muito ruim. Inferior, por exemplo, ao do Lumia 720, que na linha de evolução era um aparelho dois pontos atrás. Eu realmente não entendia por que o Lumia 920 é tão bom, mas tem uma captação de áudio tão estranhamente ruim em comparação com modelos mais simples. E agora, finalmente, chegamos ao ponto desse vídeo, que é o próprio Lumia 630. Vejam, o Lumia 620, como eu já falei, tinha especificações como uma câmera frontal e um flash na traseira, que eram o que me faziam vê-lo com um aparelho completinho, com um bom preço. Se você comprar um aparelho completinho, você podia fazer videochamadas, você podia tirar fotos no escuro e tudo mais. E o 630 que o substituiu, que adicionou um processador quad-core, que adicionou dual-chip, que adicionou televisão digital, ele retirou esses dois itens. Isso mesmo, o Lumia 630 sabe-se lá por que não tem mais flash e também não tem mais câmera frontal. Algumas pessoas podem dizer, ah, Rodrigo, eu nem gosto disso. Olha, você pode até não gostar, mas é muito estranho que, em uma evolução de linha, a Nokia tenha simplesmente tirado essas funções sem nenhum motivo aparente, afinal, hoje em dia já são quase um padrão de mercado, flash e câmera frontal, e que já existiam. Então, não sei por que eles tiraram a adicionar funções tão bacanas quanto essas que eu citei. Então, o ponto do vídeo é justamente esse. A Nokia, às vezes, faz essa espécie de salada mista na construção de seus aparelhos, que não tem uma explicação plausível, pelo menos não pra mim, e confunde até usuários avançados, como os vamos ver, eu e muitos de vocês. Voltando à pergunta que eu fiz lá no começo, sim, talvez o 630 seja mesmo uma ótima opção ao Motorola Moto G. Tem, por exemplo, a opção de TV digital, que pra Copa do Mundo, se ele chegar a tempo, vai ser muito legal e o Moto G não tem. Mas, ao mesmo tempo, retirou especificações de que eu gostava, como o flash e a câmera frontal, e eu realmente desempolguei bastante com ele depois que fiquei sabendo disso. Eu queria saber também a opinião de vocês sobre esse assunto. Vamos ver se isso vai mudar em algum aspecto agora com a transformação da Nokia em Microsoft Mobile. Não sei, mas fica aqui meu comentário, fica aqui minha rápida reclamação, e eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Deixo um abração pra vocês, pessoal, e falou! Música Música Música